E aí galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo firmeza? É nóis, mais uma vez aqui o Steel na voz conversando com vocês sobre o jogo que vai, falei, colocar no bolso, o Lyons, velho. Sim, o Project Evil. Alguns vai chegar e vai falar Não, o Lyons nunca vai acabar, porque nós, rapazes, vamos manter o jogo. Sempre tem esses fanboys. Enfim, e vocês que me acompanham aqui, se vocês viram o último vídeo que eu postei aqui justamente vai abrir novas inscrições, justamente para a beta agora. Tivemos a alfa e agora vamos ter a beta. Infelizmente aqueles criadores de conteúdo que não fizeram nada do que foi se pedido infelizmente não vão poder jogar, porque eles vão banir aquelas pessoas que se disseram ser criadores de conteúdo só para testar o jogo, só para jogar, ter o prazer de jogar. E infelizmente esse pessoal que se disse, que se falou ser criador de conteúdo não vai poder jogar a beta, infelizmente. Portanto, você que realmente é criador de conteúdo e você jovem mancebo que quer testar o jogo que não testou, eu não vou nem direcionar vocês para o vídeo passado do Project Evil. Vocês vão ter que vir aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link fixado ou no primeiro comentário ou na descrição, certo? Que vai deixar você já de portas abertas ali para fazer a inscrição, beleza? Então, e nessa parte aqui do canal eu quero agradecer o DarkSide que me ajudou em muita coisa, certo? Até hoje ele vem me ajudando e dá os parabéns a ele também pelo desempenho dele sobre gravar o jogo e ganhar uma premiação do Project Evil. A premiação é essa que já está rolando lá no Discord. Justamente a gente que é BL, a gente que é criador de conteúdo, está concorrendo a uma premiação. A premiação é essa que no topo, o primeiro colocado, ganha 200 dólares. Mas vai vir as etapas, são três etapas. Tem a primeira etapa que é selecionado seis players, que no caso criadores de conteúdo. São seis vídeos, depois na segunda etapa mais seis vídeos e na terceira etapa seis vídeos. Cada vídeo, a galera vai voltando lá no Discord e cada um vai receber uma premiação de 200, 900, 300, o que for. Não vê a premiação direito, não decorei o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, até o sexto colocado ganha um dinheirinho. E o canal do DarkSide ganhou 40 dólares. Isso para a gente que é brasileiro, já é um passo grande que a gente teve o reconhecimento numa empresa de game. Enfim, DarkSide, meus parabéns. E vamos que vamos representar os BR nos joguinhos. Então, galera, o jogo acabou, o teste acabou, a alfa acabou e tivemos o feedback. Tivemos pessoas que deram sugestões e tal. Tem um sitezinho que eu vou deixar aí para vocês aí na descrição para vocês terem uma olhada. Mas, coisas boas vão vir. Teve coisas que ficou até um pouco absurdo, velho. A galera chegou falando, ah, dificulte a encontrar armas e tal. Cara, como é que vai dificultar a encontrar armas boas, o que for. E os zumbis, os boys, é mais forte do que o play. Como é que eles vão dificultar a encontrar armas, velho? A única coisa que eles têm que modificar é a questão do bastão, do facão, o que for. E mesmo você estando full steel, full lata, o que for. Uma corrada é mais da metade do teu HP. Se você der HS, você pode estar pelado e o cara lá. Full armadura, você der uma cipuada no coco, é tchau, é lona. Isso que está deixando a galera feio da vida. E outra pergunta que ficou bastante animador para a galera que não tem um básico de inglês, foi que um cara chegou e perguntou, adicione outros idiomas. E com essa pergunta, eles responderam que sim, vai adicionar outros idiomas. E o português, sim, o português. E por que, estilo, você está dizendo com tanta certeza o português? Aí vocês vêm retear, dizem, ah, estilo, mas eles não colocaram nada especificando que vai ser o BR. Não vai ser o brasileiro não, pode ser outro, espanhol, alguma coisa do tipo. Aí eu respondo a vocês, não galera. Eles estão fazendo de tudo para ter o BR, o brasileiro. Que nessa pergunta, eles nem mencionaram na resposta o português. BR, nativo. E aqui é a cereja do bolo. Para você que está duvidando. Eles deixaram uma notificação, um questionário, lá no Discord deles, oficial do jogo. Caso você tenha interesse de preencher, eles estão recrutando voluntários, certo? Voluntários. Possa ser que você ganhe um dinheirinho ou não. Mas enfim, eles estão recrutando voluntários para traduzir o jogo para o português nativo. E para isso, infelizmente, vai ter que ser aquelas pessoas que tenham pelo menos um diplomazinho. Comprovando nem que seja o português, o português não, o inglês básico. Se você tiver um inglês básico e tal, vocês podem preencher lá o registro, o questionário. Por isso que eu falei aqui a vocês. Vai ter o BR. Vai ter um BR. Então, se você está desempregado, não está fazendo nada da vida. Tem um curso, nem que seja o básico de inglês. Se inscreva, gente. Se inscreva. Se inscreva lá. Agarre a oportunidade. Sei que é voluntário. Pode ser que você não ganhe nada. Mas você pode ter o conhecimento lá dentro. Pode ser que você ganhe alguma coisa. Certo? Não custa nada tentar. Não custa nada arriscar. Vá lá. Não perca as oportunidades que a vida dão. Eu tenho o meu cursinho, mas tipo, eu já trabalho. Já o YouTube não me sustenta. O que me sustenta é meu outro trabalho. Certo? Então, galera. O vídeo foi esse. Já para orientar você que quer ganhar um dinheirinho extra ou não. Se você quer participar da comunidade lá com os caras da empresa e tal. Ter um acesso assim mais próximo com eles. Faça a inscrição. Não custa nada tentar. Beleza? Então, galera. Valeu. É nóis. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.